No vídeo de hoje, eu fiz a melhor arma de cano de todos os tempos Que dá pra você colocar várias munições e atirar muitos feijões Essa arma é uma arma diferenciada porque ela tem um carregador em cima Igual as nossas arminhas de gel E vocês vão ver nesse vídeo como que ela ficou Hoje nós vamos fazer uma arminha de cano Que todo mundo tá brincando dessa arminha de cano aí Só que eu vou fazer a arminha de cano Que é a mais foda que tem, é a mais da hora Vocês não vão ficar precisando carregar toda hora Que é um saco você ficar pegando feijão e ter que colocar no cano toda hora Então do jeito que eu vou fazer é o jeito mais da hora Devia né, vamos precisar da ajuda do nosso câmera, porque ele tá degustando o macalope aqui Tá, show! Tá, rapaziada, eu tô seguindo, nós vamos precisar de dois canos desses Por que dois canos? Porque eu vou fazer duas armas, uma pra mim e uma pro Rodrigo E pra futuras guerras aí, que nós vamos se... Vai gastar todo mundo Um cano desse de um metro Como que vai ser o mecânico que eu vou fazer aqui? Ai, velho, como é que vai ser? Câmera, você tem que estar mais dinâmico, você tá muito parado aí Eu tô com preguiça, né, senhor? Tá com preguiça? Olha o sol que tá tendo, ó Isso, olha os armas Só demais, rapaziada, eu tô seguindo, nós vamos fazer uma arma Tem a mesma funcionalidade da asaminha de gel que joga a munição por cima Ai, velho, vai sair tudo aleatório ou não vai? Vai pra mim que não vai, cara Parece o Tete, sim, todo mundo Então o que o Tete faz nos vídeos? Eu não sei, pô, não assisto Aham, aham, nada a ver, mano Aham, não, não gostei não Não, parece essas coisas aí, pô Aham, aham, não Papo leto, meu irmão, olha aí Vamos fazer a arma dos cria, pô, dos cria Preta atenção, aquele jeitão, ó Então eu vou pegar aqui, ó Dois T, dois T, dois T, dois T, não precisa de um T Pra quê? Vocês vão entender, pô Olha lá, faz o seguinte Pega um cano desse Aí vai te jogar na serrinha aqui, mano Ah, Bré, que tamanho? Que tamanho que você quiser, pô No caso aqui, ó Vou fazer a primeira E assinar rápido Aqui, ó A mão Vocês vão medir a mão de vocês aqui, isso, ó Mano, é a mais rápida É a melhor arma que você... Mano, é a melhor arma que vocês vão fazer Mentira, por que eu nunca pensei nisso? E esse aqui eu tinha 12 anos, tá, rapaz? Ah, ele E agora, gurizada, ó Você pega aqui, ó Hum Beleza, Bré, é agora Agora é só fazer o seguinte, pai Ó, taca de novo Ah, o tamanho que vocês querem educando a ponta Vixe Irmão, é a melhor que isso, ó Isso aqui vai ser o vídeo mais rápido Não o mais rápido A arma mais simples de fazer Ai, Bré, não sei, não Pelo amor de Deus, velho Só, se você não conseguiu usar a arma dessa aqui Hum, sinto muito Você é um... Pão, pão Toca, rapazes, dois Só a outra parte agora, rapazes É, isso aqui, tá vendo que tá estranho Vocês vão fazer o seguinte, irmão Pretenção Vocês vão, ó Cortar mais ou menos aqui uns quatro dedos, melhor Mas quatro dedos em pé ou deitado, Bréia É, faz, né, ó Agora Eita bagaceira Agora o negócio é o seguinte Tá vendo que a gente já tira assim? Eu acho que eu vou esquentar aqui Pra poder tirar um pouco torta Vai Vai com a água Prosta assim, ó Tá vendo que ela tá ali, ó Agora falta a, mano A, 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 a parte chave Dessa a linha Pra poder ficar bala Não, não sei o momento, pai Sem pressa Então vamos fazer um corte aqui, ó Lateral Não em pé Lateral Pra que, Brás? Você vai entender Cortado isso aqui Cortado na lateral De lado, hein Não esquece Lateralmente Agora vocês vão cortar aqui, rapaziada Ó Um vezinho Um assim Não sei, pai Desenrola aí Fez o vezinho, tropa Vai cortar um pouco, entendeu? Agora que tá o segredo, meu nobre Tem que ter super bonde, tá, rapaziada? Só pra lembrar vocês Pra ter que ter de vocês Super bonde funciona em tudo Deus o super bonde também Pra poder colar nós, tá? Se você não tiver super bonde Aí, pai, você vai lá e compra, né? Sinto muito, irmão Mas tem que ter Marceiro, agora a parte chave Do bagulho, do produto A parte que vai ficar da hora Essa parte superior, rapaziada Daqui, ó Vocês vão cortar Olha o espaço que tá tendo aqui, ó Esse espaço, ó Vamos ter que cortar tudo isso aqui Mas não corta tudo Corta até a metade aqui, ó Tá mamando até aqui, ó Rodelas, rodelas Vocês vão ver A gente quer que a gente fique inteira ainda Depois de cortar tudo isso aqui Meu amigo, pensa no, o cara Gastou nem cinco minutos Para de ver que minha mão é doendo aqui, mano Então eu vou pegar a tesoura E medir assim, rapaziada, ó A espessura da parada Vocês vão cortar a quina aqui, ó Fazer um mini redondo E vão tacar daqui, ó Tá vendo que travou lá? Tá vendo, meu nobre? O que você vai fazer agora? Vocês vão cortar, ó Tira só Isso aqui, ó Depois de muito trabalho, rapaziada Ó, presta atenção A gente vai colar aqui, ó Tá vendo que eu já fiz todas Pra poder essa parada ficar bem colada Temperar Ah, tá O segredo é o quê? Então vem aqui, ó Tempera Mano, é a melhor coisa que existe Para colar qualquer misera Vocês vão passar primeiro uma mão Assim, normal O que eu tô fazendo aqui, ó Depois vocês vão passar outra mão Grudando, botando para colar mesmo Agora, ó Tem lugares que estão cheios Taca cola, pai Pode tacar Você vai brincar o fim de semana todinho Vai dar o resto da vida Porque até isso aqui quebrar, meu parceiro Se vai quebrar o cano Não vai tirar a solda Você vai quebrar o cano Não vai tirar essa solda aqui Agora, pai Você sabe que é o seguinte Agora é só tacar a tinta E começar a fazer os pipôs Calma aí que vocês vão ver Como é que vai ficar Vamos meter a tinta? A pistolinha A P90 A FAU E aqui Por quê? Carregador da P90 Tá a marca de todas as armas aqui já Agora, rapaz Deixa eu ver Espera você cala Mano, essa aí Já vi uma dessa? Nunca, né? Porque foi eu que mentei, pai Só vai gostar dessa aí, mano Você vai ver a facilidade de brincar com isso Agora, rapaziada Agora, rapaziada Eu gostei assim É um tinta porra, mano Como que é o mecanismo disso aqui, pai? Se você não entendeu o mecanismo Você é burro Tem gente que taca a fita, diga É bom, né? Que segura O cara é melhor, né? Não precisa Mas é que o bagulho fica da hora É porque eu gosto de dar umas puxadas monstras, tá ligado? Aí às vezes Aqui, rapaziada Então é mais ou menos assim Tá foja, mano Fica da hora, hein? E agora o que a gente vai pra recarregar? Vou ter que procurar umas pedras agora Tem que ser pedra Porque, ó Agora, rapaziada Eu vou ensinar vocês como é que é que carrega essa arminha, mano Que é muito fácil Vocês vão pegar uma coisa desse, ó Coloca aqui Tacou aqui Tampou, ó Joga a munição Certo? Não tem dificuldade Tampou Joga a munição E aqui deve caber munição pra caramba Só não sei quantas Acho que dá bom, cara Não, tu acha assim Que é mais prático do que ficar pegando feijão no bolso? Não, isso sim, né? No meio de uma guerra lá Já arrebenta ele todinho Já era Se você quiser colocar mais uma aqui, você põe Se você quiser colocar uma tampinha aqui, você põe também, tá? Vamos fazer um teste, Rodrigo? Cheio de munição Tirou Põe no bolso Joga pra trás Essa munição já caiu, pai Ó Ai, caralho Pega a visão Puxou Jogou pra trás Munição já tá aqui, pai Ó É a pela Isso aqui é a pela, amigo Puxou Jogou pra trás Ó É difícil, Rodrigo? Não, é difícil Eu vou gastar as munições todas? Dito isso, eu vou errar E aí, quer que eu te me colo? Falem, qual? Qual de longe? Qual, qual? Mano, vamos ver se tu é bala mesmo Aquela azulzinha ali, ó Naquilo, ó? É Vai ser tudo isso mesmo Errou! Ah, não, velho Vamos ver aquela laranja ali em cima, então, ó Qual? Aquela linha É uma laranja, ó Ixi Tato, eu tô errando, velho Quando eu coloquei o cano aqui de lado Pra poder não atrapalhar a mira Tandam Vou tentar fazer você agora, pai Deus é mais Tá boa munição já Vamos recarregar? Mas enfim, vocês viram, né? Que funciona Mano, o pessoal que vim comigo vai se lascar, mano Que vai tomar tiro, né? Vamos fazer uma guerra qualquer dia, velho É, mas esse bagulho é pra pôr Que doida É a intenção que já fizeram na vida Rodrigo Agora o negócio é o seguinte Tá em suas mãos Vamos lá, Rodrigo Eu quero ver qual que você vai acertar, cachorro Puxou uma aqui Põe no bolso Põe no bagulho Guarda aqui, né? Joga a munição pra baixo Peguei Receba Meu Deus É muito ruim Esse seguro é assim, tá, Rodrigo? É assim, ó Põe no bolso Joga a munição pra trás É que eu sou dessa, tá ligado? É gasta Pode puxar mais, Rodrigo Tá com medo, é? Meu Deus Não vai destruir nenhuma Que vergonha, velho Calma, calma Ó Pega a visão Naquela vermelhinha Fica bem Fica o cabo Com você, pai Meu Deus Let's go Não, acho que dá pra trocar, né? Não, não, dá pra trocar no lugar Certeza? Rapaz, eu não sou ruim desse jeito aí, não Você viu que eu sou bom na mira, mano Eu sou dessa, tá ligado? Caralho, eu dei Mano, não é possível Tá errado isso aqui, mano Dá a mão pro mestre Tem mão em sua mestre, Negi Falta da amiga Naquela vermelha ali, ó Não, não Você fez algum bagulho, mano Não é possível Tá errando demais, Negi Fala pra sua mestre, Negi Sua mestre, Negi Acerta, Negi Mano Tá acontecendo, cara? Maluco, tu é ruim demais, mano Se não acertar, tá com a peste Você é raro, eu vou te zoar Sim Receba, a maioria do mundo De perto Acerta aquela azul lá Acaba a munição? Tem mais uma só Tem mais uma, isso É uma bala, hein? Ai, você só precisa de uma Uma bala não só, hein? Vai, as Olimpíadas, parceiro Olha o asco, as ovas Toma Ó, presta atenção, né? Isso não é uma bicicleta Quero só ver, Negi Boa É, eu vi a bola ainda assim O candidato tá torto Com maia, amigo Fiz a arma na maior precisão possível, cara É, rapaziada Mano, ficou da hora É, ficou da hora, cara Só tem que treinar, pô Nossa, tática É o B1, é o B1 Eu não gosto de atirar assim Eu gosto de atirar assim, ó Eu tenho 38 Perdeu, perdeu Se renda Não Só uma As graças As graças Só uma, velho Nossa, já me deu uma Ah, ele Ó, ó, ó Não, velho E aí, parceiro Nós é a minha maior fita, parceiro E aí, parceiro Nós é a minha maior fita Amar, velho É forte, velho Mais forte do que a de gel Deixa eu olhar que se inscreve no canal Daquele título da linha E aí